A tendência é no campeonato do mundial de Rainbow Six da Ubisoft e leva a regrinha O cara vai pegar o recruta de shield aqui, uma estratégia, rolou pra Tiff, tum Mano, que desrespeito, com a regra Tá ligado com o recrutinha de ataque O cara no mundial, tá ligado, a final pra Tiff Final do mundial, o cara pegou o recruta e vai levantecar, foda-se Amor de Deus, você tá na final do mundial, por que você tá pegando a porra? Vai ganhar, vai perder os 2 milhões e vai voltar pra casa com a cabeça erguida Cumpriu o trabalho dele A regra é clara, queridos Se o cara tá na final do mundial, não é possível que ele ainda vai pegar recrutinha, sério É o que? É bomba? Não, é Biohazard Eu acho uma delicinha jogar Biohazard Cara marotando, não é de cima Chorando lá na comunidade, falando que tinha acabado de começar o jogo e não tinha dinheiro pra comprar a classe Ficava andando TK mesmo Não, é porque a regra a gente sempre deixou ela muito clara, né? Vai Pô, tem cara marotando no salão aqui, principal Ô Driss, por aqui é o pior lugar pra rushar, mano É não, ô Sterling, tem eu Não, mas tem um teu tio, Sterling Tem ninguém, tem ninguém, pode vir Vê se eu não consigo pescar o cara marotando O Sterling na escada A escada não tem ninguém também Tem que quebrar aqui, ô Sterling Essa é do Bomb, na frente da porta, pegando o Hulk Ah, ele bem na tua frente, sério Ruxa, metralha aí, sério, na tua frente Na tua frente, sério Aqui, ó, vou marcar ele, vou marcar ele Aqui, ó, marquei Ah, ele pulou, ele pulou Nossa, ele ficou muito tempo parado ali, mano Nossa, ele pulou o buraco Ele tava pegando o Hulk Nossa, acertei dois HMS nele, velho Ah, não, acho que tá de brinquedo Ah, eu pinei demais Ó, eu deixei o carrinho ali pra ser alguém via da escada Ficou olhando lá Ah, não Tem um cara marotado no salão, não consegui pegar ele não, mano O cara aí nesse vermelho, aí Lá à direita, aí, ó Inclusive, uma granada, joga nele Manda mais lá na parede Recuíster, recuíster Opa, levei uma cabecinha aqui Lá à direita, ali, ó O cara não é Acabando o drone de sorte Tão subindo a escada principal, ele vai flanquear vocês por cima, ó Cuidado, cuidado, olha as costas deles Toma a escada do servidor e marca lá em cima A clara boia Ó, tem um cara dentro Tem um dentro do cofre Caralho, tem muito bear de wire Dentro do Não tem nada Tô direito aí, Stair Tá chegando, tá chegando em cima na escada Tá chegando Tem só um dentro do objetivo, mano É, tá aqui na cafeteria Ah, tá aí, mano Quebrou o drone, quebrou o drone, em cima de vocês E aí, tá na escada, tá na escada Tá descendo Cuidado aí, Dred Derrubei, derrubei, derrubei Aonde, 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 aonde Tá caindo a minha frente no croco, eu tô no colo Tô te levantando, vai Eles vão ressar eles Tô vindo, ai, 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 ai Ai, filha da puta ali, mano Caralho, pra você que era só um no objetivo, velho É por isso que eu te levantei. Mas era, só que eles voltaram. Hoje tu tá de volta pra um... Já que é capaz. Os raios não tão bem, não. Dá pra levar. Rebola e vai. Tá descendo escada, sério. Não, ele voltou, ele voltou. Tem um aí, Sterling. Foda que tu começa a fazer pra passar pra lá, né mano. Tem que comer de você. Vai correndo e mirando. Não, não, não. Vai agachadinho, vai agachadinho. Vai tá dentro do cofre tem, vai tá mirado aí. Dá pra cair no cofre, se for passar ali. Cofre na direita. Na esquerda. Em cima, ele desceu a escada. Muda na escadinha. Tava em cima ali. Ah, olha que filha da puta. Clodido. Não, se partiu o teu F-6 e vivi dali, era GG, mano. É, não, eu ia te reviver. Eu te revivi, né? Eu te revivi, é que você correu e eu cagou. Não, sim, não, mas tivesse conseguido. F-3 era só finalizar o cara e, ah, nossa. Falou cagado pro caralho. Churro aqui, queridos. Quebrar o galho da galera. Vai mais. O cara fica fazendo meme na ranqueada. Por isso que eu nunca saio da do bronze nessa porra. Ah, mas não tem uma 12. Só fudcast, fudcast. Tu sofreu. Tem que fazer meme, né? Tem que fazer meme. Pô, você não é de 12 não, mano? Caralho, vocês são chatão, né? Não tem 12 não. Sou youtuber de humor mesmo, viu? Esse fuder. Vou tomar no cu. Duas pessoas tem que ir com a arma normal. Se não, não dá. Três, fica marcando minhoca ali que a gente... Vocês já estão com as duas duas mais OP do jogo aí. Puxa e socha. Fica onde, ó? Marca a minhoca, foi bem esquisito. É pra eu ficar onde? Precisa ficar marcando a minhoca. É a minhoquinha ali, o túnel, velho. O cara, mano... Cada um jogou a bola de sujeito. Eu fico minhoçado. Marca a minhoquinha. Eu vou fechar lá em cima. Mas marca a minhoca é muito a mais, né, mano? Pô, fecha em cima aqui alguém comigo, mano. Marca na minhoca. Oi, Estherinho, Estherinho. É, vamos fechar a túnel, querido. Fecha o levador da recepção lá, mano. Tá. Rebundo munição. Já pode parar de se preocupar com a granada. Vocês querem fechar a túnel ou não? Ah, aqui não tô fechando, não. 10 segundos e contando. Só mais 5 segundos. Tô lá, aí vai. É, não vai? Tá sacanagem. Tá acabo, tá acabo, tá acabo. Tá acabo, tá acabo. Ninguém vai olhar a garagem, não? Eu vou ficar lá. Eu vou ficar aqui no... Posicionando o capacho. Eu tô olhando pra minhoquinha aqui. Barricada posicionada. Caralho de saguão. O cara lá fora. É lá fora, né? É lá fora, né? Caralho de garagem não tem vindo ninguém, não. Ó, passou lá na frente. Passou pro hall principal lá. Ah, ele me matou. Meu Deus, cara. Esse cara sabe que esse comarcante é o último segundo. Não adianta ruxar, né? Eu não ruxei. Eu tava lá em cima, na sala do Presidente. Tinha uma bala. Troll em cima já? Não, ele matou a outra garagem lá de fora. Então, ruxou? Não, eu tava ali fora do Presidente. Não, ruxou, mano. A gente viu ali que você ruxou. Nossa, o cara tá lá ainda. Eu vou pegar ele caindo. Tem câmera, mas lá... A nossa câmera de fora desse mapa é muito... Esse cara é muito safadinho. Ele não dá cara, é. Muito safadinho. Tacabum, 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 tacabum. Tacabunda, e que cara rebola. Aí vai. Hoje eu cantei Bela Rosa pra minha mina. Adorou. Hum, ela adorou, né? Adorou. Tô solteiro. Canta pra mim, Canta pra mim, Patife. Que eu vou ver como é. Não, agora eu tô tímido. A gente tá jogando ranqueadas. Concentra, filho da puta. Galopeira, hein. Depois não vira diamante, não sabe por que. Galopeira, canta aí, Patife. Galopeira pra mim. Galopeeeeee! Não dá não, queridos. Eu sou sedentário, não consigo ver essas coisas. Nossa, os caras acharam o bagulho só agora. Sério? Ele dronou só agora, hein. Ah, não. Rota aí no carrinho aí, Patife. Carreinho de brilho aí. Mais um drone, meu deus. Eu tenho que ir no sistema das rankings também. Isso é 3 minutos. Olha ele lá, olha ele lá. Quanto tempo é a rankings? Ah, o campeonato é 3 minutos. Não, mas no ranking é quanto? 3. 4. 4? Mais o tempo do drone ainda. Fodeu, cara. Ah, eu vou ver esse cadinho. Carrega, do que? O que? É ruim, não é? É ruim jogar sem a cog aqui veja. Tem mais um ali, ó. Safadinho ali. Mais um safadinho ali. Mais um safadinho. Seu Snipe, me carrega, pelo amor de deus Tira desse rank Carrega também Onde estão os caras? O cara não aparece nenhuma câmara Deve dar um agente inimigo Deve acabar com o joguinho de doze Cala pra dentro Onde, onde, onde Não, o Snipe estava só quebrando a porta ali Se tiver garagem eu vou ficar puto Não tá garagem não Aí eu me fui, falou vocês Valeu, falou Tá em cima de mim, tá em cima de mim, sério Onde você tá? Os caras tão lá do lado do mapa Não vou nem encanar Onde é o cara que bugou essa porra na história? Sente a bolsa ali Tá foda Só mais 15 segundos Matei Nossa, uma balita Eu vou terminar essa porra 0000 Eu também Ah não, eu matei um Não sei quando que eu matei um Nossa, mentira Caralho, foi só um nombrinho Uma balita O Jagger é bom ficar de sair Ele dá muito dano Galera, não tem aula amanhã não, galera É feriado É feriado amanhã não, Pati? É feriado, queridos? É feriado Se por acaso no seu condado não for feriado Leva o celular pra aula e assiste de lá, entendeu? Show Não Não, mas não precisa ir dormir Não, não, não Dorme amanhã à tarde Vai virado pra escola É Não, não É feriado Não tem escola, galera Não, se tiver, querido Se tiver Não, mas não vai ter Aí se na tua escola teve Se tiver, não Se teve Se a professora, não, foi feriado Por isso que não foi feriado Não, mas teve Aí você vai falar pro professor Como assim? Nenhum colégio no mundo teve, só o meu Feriado mundial amanhã Qual o dia que é? Snife, qual o dia que é, velho? Qual o feriado do que amanhã? É feriado do que amanhã Eu vou saber Morra, Snife Caramba O Stereo sabe Não, é Stereo que já Stereo, qual que é o feriado de amanhã, Stereo? Até que eu comi ontem, não lembro, velho É dia de Santo Santos Isso Ah, pode crer, mano É o dia do Maoi Os caras chamam de Maoi Gente, é cozinha Feriado do Maoi Qual que é o maroto esse, velho? Não vi do nada Não vi o faltando na escola amanhã Porque é feriado Mas não é faltar, é feriado, Virena É então, mas quando é feriado, não falta, mano É feriado, é feriado Nunca foi pra escola, não, Virena? É feriado, é feriado Nunca foi pra escola, não, Virena? Já 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 No dia do Maoi Você ia no dia do Maoi? Porra, Virena Que escola estranha O que é esse bom, velho? Tem cima ali, não Adoro o feriado do Maoi, gente Melhor feriado Ah, eu não house Quebra aquela parede ali Ela house? Qual a parede? Ah tá Olha o Jagger errando tudo cheiro na minha Twitch Olha aqui Meteu o pé A bunda E quica Rebola Mano, que maluco horrível Quem que é esse Jagger? Sputei ele aqui, ó Sputei ele aqui Mavericks Porra, eu ia finalizar o Mavericks, mano Ia ser a minha vingança Tem dentro da cozinha 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 Quebra aqui Quebra aqui, quebra aqui Vai entrar galuto Espera eu dronar Espera eu dronar Espera aí Vai entrar o que? Espera eu poder quebrar essa minha vida Tem uma trap aqui na porta Tá, a gente não vai pela porta Ela tá mirando ali, ó Já morreu Tá, quebra aí Quebra aí É na trap aí, mano É aí Depara aí, quebra aqui Ative o container Não é? Não vai isso Não, tá ali na live Defenda o container biológico É pra um agente das forças inimigas Na cabeça Repondo munição Aqui ó, caiu, caiu Caiu, caiu do teto Levei Taca bunta Taca bunta Taca bunta Taca bunta E quica Queria matar alguém, mano Pô, será que Quero matar alguém de pokebola? Do Thatcher? Dá, dá 5 de dano Ah, dá 5 de dano Não, dá 5 de dano Não, dá 5 de dano Não faço ideia Não, aparece o ícone do Thatcher Igual matar com flash, mano Parece o ícone do flash Taca bunta E quica Rebola E vai Ela é aberta mesmo? Com certeza? Que Deus Eu não sei Eu só botei no que botaram Escritório CEO não é melhor não? Só botei Eu fui no que, no que a maioria Não, não tem, né A culpa do, a culpa do, a culpa do, a culpa do Ionan Arquivo, arquivo Arquivo Arquivo, arquivo Arquivo, arquivo Vai, 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 vai Ah, querido, vocês são tudo burro Vamos tomar TK Novo regra aí Não, vamos agora nesse céu Vai tomar TK Proteja a sala Precisamos proteger o container biológico Carreio E quica E bora Pá tif, mandei o Peraí Eu queria usar o negocio pra tankar o negocio aqui Não deu Foda-se, caguei Ele não tem como Eu não sabia que ele tinha instante Ô gente, pega o casaquinho, Drizzy Subiu sem casaquinho, Stereo tá lá sem casa Não sei o que Demorou tanto pra largar esse casa Inverno tá chegando Bora roxar aqui, ó Vou tirar uma parada aqui dentro Os caras são muito... Sério? Mas aqui ó Os caras não param, véi Eu aqui bronze nessa porra E os caras querendo me rushar Reforço de parede, concluído Deixa eu ver se eles vão nascer aqui Pera, pera, pera Nascer aqui ou vou? Nasce ali não? É, não deu Que isso? Eles tão lá na grande estacionamento de novo Partiu morrer preso Bora lá, vou dar cara aqui Onde? Em cima onde? Onde? Estacionamento lá Eu não tenho C4, mano A minha eu gastei Ô, alguém tinha que fortificar se fortificar aqui, hein Nossa! Cagou, cagou Esse nossa foi... É, cagou, certeza É, cagou Eu tenho um HS do cara do nada Do nada Olha o borrachudo aí funcionando Eu atirei pra cima e foi HS, foi do nada O estéreo tá rushando lá fora no cara O estéreo quer pegar o kill Eu quero matar um mano, não posso terminar essa porra sem kill nenhuma Termina assim, Drizze Vai ser épico Nossa! Melhor arma do jogo Caralho Caralho, nós vai se foder, velho Olha lá, o estéreo pegou o cara lá fora Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó Vem cá, vem cá aqui, ó Desliga Ó Olha eu aqui, ó Drizze Olha eu aqui Onde? Eu to longe de você Olha eu, Simoné Olha eu, Simoné É, Simoné É, Simoné Com boné pra trás Vou dançar aqui, Simoné Eu fico diferente Porra eu to todo jogando certinho, todo safe Que porra nenhuma, fiquei parado Não, eu quero pegar essa aqui Só sai correndo Oh, fui avistado Fui avistado, tem carrinho aqui O cara tá como? Levando a série ainda É difícil Fui avistado de novo Vai tomar no cu Tem como voltar? Deixa eu ver Esse cara, velho Opa! Ah, que susto, Drizze Eu vou puxar todo mundo nele ao mesmo tempo Matar na faca É bom do carrega dois Pô, se ver ele não mata não Deixa eu pegar ele, querido Só corre Eu vou juntar todo mundo nele Vamos ficar todo mundo num cantinho aqui? Vamos ficar, vamos Olha ele Ficar todo mundo num cantinho aqui Cadê esse cortinho aqui, ó? Cadê esse cortinho aqui, ó? Cadê, cadê vocês? Vem, 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 vem Todo mundo aqui, todo mundo aqui, ó Vem, vem, vem Vem, vem, vem Todo mundo aqui, ó Todo mundo aqui, ó Poder entrar Desce aqui, ó Procurar com você aqui, ó Vamos ficar todo mundo aqui dentro Vem cá, sério Não sou, na moral Isso, fica aí, fica aí, fica aí Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ele é da puta Eu sabia que ele ia zoar Câmera de gás, pronto Câmera de gás, sós O cara vai guardar? Oh, manda no chat aí se o cara quer o mapa Ah não, puta, carta M, carta M Puxa o borracho, tô vendo onde é que ele tá aí Pô, vocês foram tudo aberto, vocês são filha da puta mesmo né Mano, é um cara só contra o... Achou, achou É meu, é meu, não Não Os narcos não deixaram ninguém matar, velho Mano no cu, velho, ele roubou o que? Do estéreo, mano, o estéreo que tava atirando no maluco É um idiota, ó, olha que filho da puta Filha da puta, ainda tentou matar o estéreo Olha que cuzão Tá cabum, tá cabum, tá cabum Não me controla E aí Default Olha o nome dele Fala aí no Brasil, ninguém tem mora Ah Ah O pessoal é muito salgado dentro do tijolo Tá muito salgado Os caras devem tá muito puto, mano Ah É no arquivo ali, velho, ali é easy A gente ganhou o subsol, não foi ou não? Ah não, arquivo, sério? Bom trabalho, o container violão não foi localizado Ah Nossa, Donaldinho, Donaldinho Eu não sei qual é a vergonha de ser carregado, né mano, o bagulho é ganhar, velho, foda-se Caguei É, isso é uma vergonha, eu não entendo Só porque eu não tô fazendo porra nenhuma Ah Eu tô zé barra um aqui, tô ganhando Foda-se Agora eu vou dronar pra vocês, ó Vai reto que ele tem uma portinha aqui, ó Drona a janitor, vai Fica da mãe Não acerte nem a martelada Será não dá Bexita Tô me dando aquela lambada O que é isso? É sério, sério É, mas cadê esteve comigo Eu não tô dronando Eu derrubo aí, derrubo aí o cara aqui, derrubo aí Tô indo aí Ana, tô indo aí Ana O cara aqui O cara aqui dentro também Tá lá na porta, na direita Ah, caralho, levou Onde é que tá isso? Lá dentro do container Lá dentro, a gente já tava lá dominando Calma aí, Nerfão, calma aí, Nerfão, que agora é o herói, viado Tem dois caras aí, Nerf Ah, o cara deu a volta, filho da puta Entra ou fora? Não, tava dentro do container Esse tinha Frost também lá dentro Boa Vamos apagar tudo Vou bangar, hein Pegou uma Frost Tem mais um pra esquerda, eu acho Defenda a sala, proteja Tem ninguém dentro, tem ninguém dentro Tá fora Ah, me pegou na porta Boa, Nerfão Sassafate inimigos eliminados Missão aliada Mano, manda isso, pode vir Eu não subi porra nenhuma Eu não subi porra nenhuma, eu não saio do bronze Eu não subi porra Eu não subi, eu não subi porra Eu nunca vou sair do platina 3, né? Ah, eu não subi, velho, não é possível Obrigado.